A morte de Valdir Espinosa deixa o futebol de luto. Uma das grandes figuras e históricas do Botafogo, mas não só, do Grêmio. Renato Gaúcho já disse de Porto Alegre que perdeu seu segundo pai, seu irmão. Foi Valdir Espinosa quem colocou o Renato para jogar no time do esportivo de Bento Gonçalves e que depois levou-o para o Grêmio. Depois fez de Renato o titular, ainda depois da passagem de Genialidade pelo Estádio Olímpico. Foi campeão do mundo pelo Grêmio e ajudou o Botafogo a sair da terrível fila de 21 anos em 1989. Não estamos falando sobre Espinosa como um dos maiores estrategistas da história do futebol brasileiro, não é isso. Uma das maiores figuras, contador de casos, como por exemplo quando chegou atuando pelo Vitória e viu descer um rapaz negro com o uniforme do Santos. Uniforme agasalho, antes da partida começar. E disse, mas é só isso que é o Pelé? E que então, quando entrou em campo e viu o mesmo rapaz, vestido todo de branco com o uniforme de jogo, esse gigante, que é o Pelé, Paulinho Espinosa era um contador de histórias, mas um mestre do velho futebol. Aquele em que se convencia o jogador a atuar no mais alto nível por ele, para ele. Mais até do que para torcida ou pelo salário. É um futebol que não existe mais. E o símbolo de que ele não existe é que um dos seus expoentes foi embora. Paulinho Espinosa deixa o futebol de luto. TV Creepy Yuna 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 TV Creepy Yuna